A CIDADE NO BRASIL Mulher, eu só vim dar uma notícia. O Raul fechou o restaurante. Como fechou? Ontem, os clientes passaram mal com a comida. Hoje não foi ninguém. Nenhum alma-viva. Nenhum cliente sequer. O restaurante só volta a funcionar com uma boa reinauguração. Mas como aconteceu? Eu? Você tem algo a ver com essa tragédia? Eu? Foi bem uma tragédia, assim, né? Acabaria sendo. Aquele mestre cuca lá que o Raul arrumou, colocava qualquer coisa na panela. Eu só impedi que acontecesse uma tragédia maior. Botei óleo de risco na comida. Você botou... Você botou purgante. Foi um estouro da boiada ali. Mas eu... Imagina, jantar. Eu queria ver as puças do Raul. Agora você poderá demonstrar ao juiz que o Raul não soube administrar. Que ao sair de suas mãos, o restaurante fechou. Ai... Vitória. Fiz isso por mim? Não foi por você. É claro que eu não fiz isso por você. Mas já não sei nem por que que eu vá... Que eu perguntei. O Raul dá com os burros na água. Só isso. Pois é. Meus parabéns, hein, pra você. Conseguiu. Agora se me dá licença, eu vou dormir. Buraca. Buraca. Eu vou ter emprego, Sabina. Eu vou trabalhar na empresa do Rafael. Hélio. Eu nem posso acreditar. Agora nós já podemos marcar a data do nosso casamento. Isso. Vamos lá. Vaca. Vaca. É, foi você que me agarrou? Eu. Mas eu jamais agarraria um cozinheiro. Fora daqui. Fora daqui. Sai. Olha aí. Já tava saída mesmo? Vai, vai, vai. Já vai, tá. Olha aí. Não sei nem por que que eu vim. Esqueça tudo o que eu fiz. Não tava nem pensando em você. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Espa. Cozinheiro. Vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 É a coisa mais bonita, além das estrelas Você é você, além disso Você é você por mim, por mim, só por mim Além do mais mais profundo Você é você Adelaide Vai na frente, Jorge, que a noiva tem que chegar depois Ah, é, sim, eu sei, eu vou indo, vou indo, então Com licença Que casamento mais pobre Ainda bem que Adelaide emprestou o carro dela Enfim Pelo menos ao casamento Eu agradeço terem aceitado ser padrinhos Fiz isso pelo Elias Ele me pediu O Ciro vai dirigir o carro com a noiva e me acompanhar como madrinha por amizade Quem diria a Cátia arrumou um paspalho pra casar? Respeite a senhorita Cátia Ao menos no casamento dela Obrigado 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 Obrigado